Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 38, livro do profeta Jeremias, capítulo 38, Deus está aqui, você pode ficar de pé por gentileza? Jeremias, capítulo 38, aleluia, o Senhor está aqui, vamos ler alguns versículos, diz assim, E ocorreu o que? Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias e Passur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo, assim diz o Senhor, aquele que permanecer nessa cidade morrerá, Pela fome, pela espada, pela fome, pela peste, mas aquele que se render aos babilônicos viverá, escapará com vida e sobreviverá, E assim diz o Senhor, esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará, Então os líderes disseram ao rei, este homem deve morrer, repita comigo, este homem deve morrer, mais uma vez, este homem deve morrer, Ele está desencorajado, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo, este homem não busca o bem desse povo, mas a sua ruína, O rei Zedequias respondeu, ele está em suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês, Preste atenção nesse versículo, versículo 36, que diz assim, Assim pegaram Jeremias e o jogaram numa cisterna, em algumas versões vai dizer, poço, repita comigo, poço, repita assim comigo, Pegaram Jeremias e jogaram no poço, de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda, Baixaram Jeremias por meio de cordas, para dentro da cisterna, quando eu digo cisterna, eu estou dizendo poço, Não havia água na cisterna, ou seja, no poço, mas somente lama, e Jeremias afundou, na lama, feche seus olhos, Pai, essa é a tua palavra, e ela por ela mesmo, ela é eficaz, Fique à vontade, Espírito Santo, para ministrar aos nossos corações, nessa noite, Que eu seja apenas um canal, daquilo que o Senhor, quer fazer, com essa casa, que o Senhor quer fazer, com essa cidade, Fique à vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, podeis assentar. Antes de começar, a pregar, eu queria falar algo que, por favor, preste atenção, Coloque amor nas palavras que eu vou dizer aqui, coloque amor nas palavras que eu vou dizer, Coloque amor nas palavras que eu vou dizer, coloque amor nas palavras que eu vou dizer, por quê? Talvez existem situações, que durante a mensagem, a gente pode tratar, que talvez não seja com você, Mas existe alguém, que está aqui, ou alguém que você conheça, Que está passando, talvez, por algumas situações, que nós iremos ministrar, nessa noite, Por isso eu digo, coloque amor nas minhas palavras, amém ou não amém? Ok. Segunda coisa que eu quero falar, Talvez esse mês de setembro, aos domingos, sejam um pouco diferentes as ministrações, Por isso você fique à vontade para chorar, Se preciso for, você venha ao altar, e coloque a sua vida diante do Senhor, Porque eu creio que esse setembro, não será um setembro comum, Eu repito, eu creio que setembro, não será um mês comum, Porque nós estamos em um ambiente de milagres, Nós estamos em um ambiente de libertação, e grandes coisas, O Senhor fará em nós, e através de nós, Quem crê, diga amém? A Bíblia vai nos mostrar, e relatar para nós, A história de um homem, chamado Jeremias, A Bíblia revela que Jeremias, era de uma família sacerdotal, Eu acho interessante que, A Bíblia conta em Jeremias capítulo 1, Que a palavra do Senhor, Veio a Jeremias, Repito, A Bíblia diz que a palavra, Se materializou para Jeremias, E Deus disse assim, Antes, De formá-lo no ventre materno, Eu já o conhecia, Antes de você nascer, Eu consagrei, E constituí profeta, As nações, O que Deus está fazendo aqui com Jeremias, É virar uma chave, Na vida de Jeremias, Porque antes ele era apenas, De uma família sacerdotal, Agora Deus está elevando o nível dele, Para algo novo em Deus, Eu creio que essa noite, Deus vai elevar o nível de algumas pessoas aqui, Você vai sair de uma zona, E Deus vai te colocar, Em outro lugar, Quando eu li esse texto, O Espírito Santo ministrou algumas coisas ao meu coração, Deus vai virar a chave de pessoas aqui, Tem pessoas que entraram aqui nessa noite, Que por várias razões, Se acham incapacitadas de fazer algo, Que Deus já falou que era para ela fazer, Repito, Existem pessoas que estão aqui, Que se acham incapacitadas de fazer algo, Que Deus já falou, Que você tem capacidade para fazer, Existem pessoas que entraram aqui, Que já falaram, Que não querem saber, De fazer mais nada na igreja, Está decepcionado, Tem gente que entrou aqui, Eu não quero saber de cantar, Pregar, Servir, Eu não quero saber de fazer mais nada, Tem gente que, Acabou entrando em algumas situações, Que não era para entrar, O interessante é que, Satanás acaba se aproveitando disso, Satanás se aproveita, Você fala que não quer mais, Satanás se aproveita, Para se afastar ainda mais, Do caminho do Senhor, Mas hoje eu estou aqui, Para te dizer, Deus mandou te dizer, Foi Ele que te formou, Ele te conhece, Antes de você nascer, Ele te conhece, Ele te consagrou, E foi Ele que te chamou, Tem gente que entrou aqui, Que já abandonou a chamada, Mas foi Deus que te chamou, Jean, Você não sabe as minhas decepções, Você não sabe como viraram as costas para mim, Mas foi Deus que te chamou, Mas foi Deus que te chamou, 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 Eu quero fazer algo aqui, Antes de continuar a pregar, Se isso é para você, Se isso é para você, Venha à frente agora, Se isso é para você, Venha à frente agora, Não quero saber mais, Não quero fazer mais, Deus te formou, Deus te fez, É o bagacê, Querarabagacê, Tem mais gente aí ainda, Jean, Eu não quero fazer, Só que Deus te chamou, Jean, Eu não estou a ouvir mais, Eu entreguei para Deus, Eu não quero saber mais, Mas Deus te chamou, Você pode ficar de pé um pouquinho, Não é com você, Mas você pode interceder com quem está aqui, Se tiver algum irmão, Que pode se juntar a alguém aqui, Se junte a alguém aqui agora, Começa a orar agora, Vem baixinho, Vem baixinho, Foi Deus que formou, Foi Deus que fez, Nessa noite, Deus está devolvendo ministérios aqui, Nessa noite, Deus está tirando decepção, Do coração de pessoas aqui, Que abacaxê, Não é hora de desistir, Não é hora de parar, Não é hora de jogar a toalha, Deus tem algo para fazer, Através da sua vida, Foi Deus que te formou, Estrela suas mãos para cá, Pai, Que a partir de hoje, Que a partir de hoje, Nós estamos em um ambiente, Em que coisas sobrenaturais, Acontecem, Eu não sei quais decepções, Essas pessoas chegaram aqui, Eu não sei porquê, Eles não estão querendo mais, Fazer aquilo que o Senhor chamou, Mas essa noite, É noite de renovo, Essa noite, É noite de renovo, Pai, Essa noite, É noite de renovo, Deus está trazendo alegria, Novamente para corações aqui, Deus está trazendo alegria, Novamente, Deus está trazendo, Deus está trazendo, Deus está trazendo alegria, Deus está trazendo alegria, Deus está trazendo alegria, Não, 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 Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidindo a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pare, Ele está vendo Correu todas suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Não é hora Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Meu Deus Senta aí mais um pouquinho Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui E tu com alguém aí do seu lado Diga assim Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Santo, Santo, Santo Santo Deixa os irmãos aqui Deixa isso aqui Se vocês quiserem ficar aí Ficam tranquilos Deus está Desbloqueando o ministério De pessoas aqui Nessa noite Irmão Fica tranquilo Que culto Culto tem que ser assim A gente que tem direção Não é Deus Que faz Que tem medo Jeremias capítulo 1 Versículo 8 Diz assim Jeremias vai receber Uma palavra de Deus Dizendo assim Não tenha medo De ninguém Porque eu estou Com você Para te livrar Nossa tem noção Do que é Não é uma autoridade Que está dizendo não É o próprio Deus Que está dizendo Para Jeremias Eu estou com você Para te livrar Não importa O que venha Na sua direção Eu estou com você Eu estou com você Para o filho Para o filho Para o filho Confira o papai Tem medo Não precisa ter medo Não precisa ter medo Porque o papai Está com você É mais ou menos isso Que Deus está dizendo Para Jeremias Jeremias Não precisa ter medo Ei, ei, ei Você que está aí Deus manda te dizer Não precisa ter medo Não precisa ter medo Não precisa ter medo Situações Que serão desafiadoras Vai ter situação Jeremias Que talvez Vai dar vontade De desistir Mas de antemão Eu estou te falando Não tenha medo Porque eu estou com você Para te livrar Eu estou com você Para te livrar Eu estou com você Para te livrar Jeremias tem uma palavra de Deus Eu estou com você Eu estou com você E quando a gente vai estudar Ou ler a história de Jeremias A gente percebe Que Jeremias passou por Diversas situações Situações desafiadoras Se você está com a sua Bíblia aberta Fique com a sua Bíblia aberta Mas antes de ir para Jeremias Capítulo 38 Abra no capítulo 36 Comigo Repito No capítulo 1 Jeremias tem uma palavra Jeremias Eu estou com você Não tenha medo Porque eu estou com você Para te livrar Quem está aqui comigo Diga amém Era Deus dizendo Para Jeremias Jeremias Vai ter situação aí Que talvez você vai ter medo Tá bom? Mas eu estou com você Vai ter situação aí Desafiadora Mas eu estou com você E um dos exemplos disso É no capítulo 36 O que está acontecendo aqui No capítulo 36 Deus Aparece para Jeremias Deus faz o que? E vai dizer assim Jeremias Eu tenho um novo projeto agora Tem uma folha aí Não tem? Uma folha Essa aí Deus vai dizer assim Deus vai dizer assim Jeremias Eu tenho um novo projeto agora Qual é o projeto Deus? Tudo que eu te falei até agora Você vai escrever Deus tem um novo projeto com Jeremias Deus vai falar para Jeremias Jeremias Tudo que eu disse até agora É para você escrever agora Escreve Jeremias Escreve Escreve Se vocês quiserem sentar Pode sentar Qualquer coisa vocês voltam depois Jeremias Eu tenho um projeto novo Eu estou querendo fazer algo novo Tudo que eu já disse até agora Você vai escrever 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 A Bíblia diz que Jeremias Chama alguém Chamado Baruque É isso mesmo? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo Se não for agora é Jeremias vai chamar alguém Chamado Baruque E a Bíblia diz que Tudo que Deus falava com Jeremias Jeremias falava com Baruque E Baruque escrevia A recomendação era Jeremias Eu estou fazendo um projeto novo Antes eu só falava com você E você transmitia Agora eu quero que você escreva O que eu vou dizer Então Jeremias Chama Baruque E Baruque vai começar a escrever E quando eu estava lendo isso aqui Algo me chamou a atenção Porque ninguém Presta atenção em Baruque Baruque só está escrevendo Porque tem muita gente Que só quer ter a revelação Mas não quer participar Daquilo que Deus revelou Para alguém Não, se não for comigo Eu não quero fazer não Se não sou eu Que estou na frente Eu não quero Mas Baruque está participando Da revelação que Deus Deu para alguém E Deus não esquece disso Está bom Amém Amém Então Deus começa a falar Com Jeremias Jeremias fala com Baruque E Baruque começa a escrever E Baruque começa a escrever As profecias Que Deus dava Para Jeremias Depois que Baruque Termina de escrever A Bíblia não vai revelar Quanto tempo isso durou Mas eles gastaram Tempo escrevendo Amém ou não amém? Dedicação escrevendo O projeto era de quem? O projeto era de quem? De Deus Deus mandou escrever agora Depois que eles terminam De escrever Jeremias vai virar Para Baruque E vai dizer assim Baruque Vai lá no templo agora E fala tudo O que está escrito aí A intenção de Jeremias era Talvez o povo ouça Essas palavras E se arrependam Do que já fizeram Então Baruque Pega o rolo Com tudo aquilo Que Jeremias tinha Falado com ele Vai para o templo E começa A citar As palavras do Senhor O projeto novo Que Deus tinha entregado Para Jeremias E Baruque termina de falar Só que ninguém Dá ouvido Para aquilo que Baruque falou Mas só que a Bíblia também Revela Que alguns homens do rei Que estavam passando Por ali Ouviram Baruque Dizeram aquelas palavras De sentença Então aqueles homens A ouvir Aquelas profecias O rei começa A ouvir Aquilo Que Deus tinha entregado Para Jeremias Só que a Bíblia revela Que Enquanto O rei Está ouvindo Ele começou A rasgar O rolo Que Deus tinha dado Para Jeremias E a pessoa ia falando E o rei ia rasgando Mas era o projeto de Deus Mas ninguém está aí Tem gente que não está nem aí Com os projetos que Deus te dá Não, tá? Tem gente que não está nem aí Com os projetos que Deus Coloca no seu coração E o rei está fazendo isso aqui Rasgando o projeto Que Deus tinha dado Não bastasse rasgar As profecias E o rolo A Bíblia diz Que ele pega as palavras E joga no fogo Além de rasgar Agora o rei Destrói as palavras Talvez tem gente Que entrou aqui Que tinha até alguns projetos Talvez tem gente Que entrou aqui Que até tinha alguns sonhos Sabe o que aconteceu? Rasgaram seus sonhos Rasgaram seus projetos Você queria ter uma família Abençoada Queria ter uma empresa Abençoada Queria ter um casamento Abençoada Destruíram Destruíram o projeto Jeremias A Bíblia diz que Jeremias ficou sabendo E agora eu estou Conjecturando Jeremias sabe Mas eu vou conjecturar Eu imagino que Baruque chegou para Jeremias E falou assim Jeremias Fui lá E aí O que aconteceu? O que aconteceu? Falou tudo o que era para falar? Falei O povo se arrependeu? Não se arrependeu Alguém ouviu? Alguém ouviu Quem ouviu? Os homens do rei Ei, então calma aí Será então que o povo Não se arrependeu? Mas o rei se arrependeu? Não, o rei não se arrependeu O que o rei fez? Rasgou Rasgou os projetos Só isso? Não, só rasgou não Destruiu Jogou no fogo Talvez a história Do capítulo 36 Pudesse terminar aqui Mas coloca aí para mim Jeremias 36 Versículo 27 Jeremias 36, 27 Diz assim Depois que o rei Queimou o rolo Que continha as palavras Ditas por Jeremias O Senhor dirigiu Estas palavras a Jeremias Coloca o próximo Pegue outro rolo Pega outro rolo E escreve nele Todas as palavras Que estavam no primeiro Sabe o que Deus está dizendo aqui? Destruíram Rasgaram Acabaram com tudo Escreve de novo Escreve de novo Faz tudo de novo agora Faz tudo de novo Faz tudo de novo Talvez eu estou pregando Você entrou aqui Mas escreve tudo de novo E não é só isso não Olha o que o texto diz Bota o versículo 32 Então Jeremias pegou outro rolo E deu ao escriba Baruque Filho de Nerias Para que escrevesse nele Conforme Jeremias ditava Todas as palavras Do livro De que o Joaquim Rei de Judá Tinha queimado Olha isso aqui gente Além de muitas Outras palavras O que o texto está dizendo aqui? Deus mandou escrever de novo E depois que escreveu de novo Deus acrescentou coisa ainda Sabe por quê? O projeto que Deus vai dar agora Tem muita coisa que você vai viver Que você nem sabia que iria viver Vira para alguém assim E diga assim Escreve tudo de novo Depois você manda para alguém Talvez você conhece alguém Que precise dessa palavra E fala assim ó Escreve tudo de novo Escreve tudo de novo Faz isso de novo O que o rei não sabia É que o Deus que deu uma vez Poderia dar outra vez também Esse é o capítulo 36 Agora deixa eu adiantar Que eu tenho que trazer o tema Do caso da palavra Quem diz assim O fundo do poço Não é O seu lugar O que está acontecendo No capítulo 38 O que está acontecendo No capítulo 38 Novamente Jeremias Vai receber uma palavra de Deus É uma palavra dura Porque Deus já tinha decidido Eu não vou livrar eles mais Agora Eles vão ter que se entregar mesmo Não adianta não Porque Eu já decidi Que eu vou entregar ele Na mão dos babilônios Então Jeremias vai liberar Uma palavra profética Porque palavra profética Não tem a ver com aquilo Que você vai Quer ouvir É aquilo que Deus quer falar Não é problema meu Se você não gostar Da palavra profética Que Deus vai liberar Deus faz aquilo que ele quer Do jeito que ele quer Fala da maneira que ele quiser A palavra de Jeremias É uma palavra assim Ó Deus vai entregar Vocês Na mão Dos babilônicos E não tem jeito Aí o texto bíblico Diz que alguns homens Ouviram novamente Essas palavras de Jeremias Eles vão até o rei E vão dizer assim Ó rei Jeremias está desanimando os soldados A gente tem que fazer alguma coisa Com esse homem gente A gente precisa fazer Alguma coisa com ele Então o rei fala assim Fique à vontade Pode fazer Que o texto diz Que eles pegaram Jeremias E jogaram no curso Você tem noção do que é isso? Você ser profeta de Deus Falar mistérios que ninguém fala Viver coisas extraordinárias E alguém te pegar E te jogar no fundo do poço Te pegar E te jogar numa situação Irmão O fundo do poço Era um lugar Irmão Que a saída era só lá em cima Lá embaixo Não tinha nada Não E o texto Ainda vai revelar Alguns detalhes Que nesse poço Tinha lama E diz assim E Jeremias Atolou na lama Preste atenção Nisso aqui Eu vou dizer Acabam por causa De diversas situações Entrando no fundo do poço E o problema todo Não é só estar no fundo do poço É o problema É que quando você está lá No fundo do poço Você acaba se sujando Com lama Com coisa que não era Para se sujar Aí a Bíblia ainda vai dizer mais Que Jeremias Atolou na lama Quantas pessoas Acabam entrando Em situações de tristeza E acabam se atolando Na tristeza Quantas pessoas Entram em situações Terríveis E acabam se atolando E o texto Ainda vai dizer mais Que nesse poço Que era para ter água Não tinha água Toda vez que a gente Vai olhar para a água Na Bíblia Está relacionada A refrigério O texto está dizendo Que Aonde Jeremias Estava Era o fundo do poço Não tinha ninguém lá Era uma situação Sem saída Ele foi colocado lá Para morrer E não tinha Refrigério Aonde ele estava Talvez eu estou Ministrando para pessoas Aqui que foram lançadas No fundo do poço Você não está vendo Saída para algumas Situações na sua vida Talvez você entrou Aqui no fundo do poço Com situações Que você não vê Saída Talvez a crise De ansiedade Bateu na sua porta Talvez a depressão Bateu na sua porta Talvez uma tristeza Profunda Bateu na sua porta Talvez alguém Te abandonou E você se vê Em uma situação Sem saída No fundo Do poço Só que a Bíblia diz Oh Jesus A Bíblia diz Que alguém Ficou sabendo Que Jeremias Estava lá Jeremias Está lá no fundo Do poço Vamos dizer Que o fundo Do poço É o andar De baixo Mas no andar De cima Alguém Ficou sabendo Que Jeremias Estava lá Enquanto Jeremias Está sozinho Lá Enquanto Jeremias Acha que não tem Saída lá Enquanto Jeremias Foi colocado Para morrer Lá Alguém Ficou sabendo Que Jeremias Estava naquela situação Então Começou Uma movimentação A Bíblia diz Que É Bete Meleque Ficou sabendo Que Irmão Talvez alguém Eu não sei Se você já ouviu Alguém dizer Assim Tem pulando De tal Tem pulando Era benção Não é benção Crente Pregado O que aconteceu Ih rapaz Entrou na situação Aí Agora está no fundo Do poço Nossa Entrou nas drogas Abandonou Família E aí E aí O que é isso mesmo Só que eu imagino Que é Bete Meleque Não teve Essa reação É Bete Meleque Você já ouviu Falar da novidade Qual é a novidade Tem Jeremias Tem Jeremias Profeta Profeta Jogaram ele No fundo Do poço Não apareceu Não apareceu Nenhum profeta Não teve Nenhuma voz De Deus Vindo do céu Mas alguém Que se compadeceu Da situação De Jeremias Então Então Ebed Meleque Parece que ele Fica incomodado Porque Jeremias Está no fundo Do poço Ebed Não Tem que fazer Alguma coisa Sabe o que Ebed Meleque Está representando Aqui A igreja A igreja Tem que ficar Incomodada Quando alguém Está no fundo Do poço Quando alguém Está numa situação De fim Não Fulano Está sim Não Eu preciso Fazer alguma coisa Que lindo É irmão Quando passou Joene Sobe aqui E fala assim Irmãos Alguém Está precisando Pagar uma conta Talvez você Não sabe Mas talvez Algumas dessas pessoas Entraram no fundo Do poço Aí alguém Fala assim Não Essa conta É minha Essa conta É minha Porque A igreja Precisa se movimentar Quando alguém Está no fundo Do poço A igreja Precisa fazer Irmãos A gente precisa Reagir Quando passou Marcos Falou que o tema Dessa Dessa série Seria a vida Eu não sabia Que eu ia pregar Mas no momento Em que Ele falou Isso Essa palavra Saltou No meu coração Jeremias foi colocado Para morrer Mas alguém Ficou sabendo Que ele estava E talvez Você está Numa situação Que você Não vê Saída Mas Deus Colocou No coração Do pastor Marcos Uma série Chamada Vida Para declarar Que o fundo Do poço Não é o seu lugar Deus ministrou No coração Dele algo O fundo Do poço Não é o lugar De ninguém É Bé de Melec Que começa A fazer Uma movimentação É Bé de Melec É Bé de Melec Que está um monte de maluco É Bé de Melec O rei está lá Sentado Tranquilo É Bé de Melec Que vai chegar Para o rei Rei Jeremias Está lá Está lá No fundo No fundo Do poço O rei Vai falar Sim Pode ir lá Tirar ele Você sabia Irmão Que as vezes É só a igreja Se levantar Que a gente Começa A tirar Pessoas De situações Difíceis Você sabia Que as vezes É só A gente Começar A se movimentar Um pouquinho Se compadecer Dos poços Que os nossos irmãos Estão vivendo Jeremias Estava no fundo Do poço Mas o fundo Do poço Não era A última estação Que Jeremias Iria viver E eu estou aqui Para te dizer O fundo Do poço Não é A sua última Estação O fundo Do poço Não é O seu Último Estágio Deus Quer te tirar Daí Do hoje Qual o fundo Do poço Que você está Vivendo Financeiro Emocional Casamento Filho Nas drogas Doença Qual é O fundo Do poço Que você está Vivendo Hoje Eu quero Que você Feche seus olhos Os pastores Intercessores Vocês podem Ficar aqui Na frente Comigo Aqui Aqui Assim Os pastores Intercessores Por favor Feche seus olhos Você que está Aí Os pastores Intercessores Vem aqui Por favor Fica aqui Comigo Fica aqui Comigo Abre o olho Você Ebede Ebede Você Você que está Você que está Passando Existe o amor Tem gente Tem gente Tem gente Tem gente com a mão Levantada Tem gente com a mão levantada Aí ainda Olha para o lado Que tem alguém Com a mão levantada Pedindo socorro Do seu lado Deus Deus vai te tirar Do fundo Não existe medo Entre nós Deus vai te tirar Dessa situação Hoje Fica com a mão levantada Fica com a mão Alguém vai chegar aí Deus vai te tirar Daí hoje 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 Fica com os olhos Fechados Orando Gente Não olha para mim Não Que eu não tenho Nada para te oferecer Não Começa a orar Por esse ambiente Seja um Ebede Meleque Aqui nessa noite Começa a orar Por alguém Que está Numa situação De fundo Poço Agora Se a sua vida Está boa Glória a Deus Por isso Mas tem gente Entristecida Aí do seu lado Que você nem sabe Que Deus está curando Hoje Deus está tirando Pessoas Do fundo Do poço Agora Deus está tirando Pessoas Do fundo Do poço Agora Lembra Quando estava Por que chorar Volte a sorrir Era mão de Deus Eu segurando Deu segurando em sua mão Pra não cair Você não veio até aqui Pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era mão de Deus 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 está tirando Deus está tirando Pessoas Do fundo Do poço Aqui Fica de pé Nessa noite Não existe Situação Difícil Demais Que Deus Não possa Te tirar Não existe Situação Difícil Demais Que Deus Eu não possa Te tirar Deus está tirando Pessoas De situações Difíceis Aqui Deus está Tirando Pessoas De situações Difíceis Aqui Deixa claro Que Ele não quer Me ver prostrado É difícil Cansativo Mas Ele está Adolar Me regiando Qualquer recurso Me aliviando Me deixando mais seguro E toda vez Que eu quero parar Ele aparece Pra me fazer avançar Com mim eu já teria Desistido Mas por Ele Eu estico lá Foi por causa Dele Que eu ainda Não parei Nem desisti Foi por causa Dele Que eu levantei E decidi Segui Foi por causa Dele Que eu ainda Continuo A lutar Por causa De Jesus Que sempre Me conduz Eu sei Eu chego lá E quando eu não der O poder Ele vai me ajudar